Música Efetivamente, iniciamos hoje aqui as jornadas parlamentares na ilha de São Jorge, com a visita aqui à Associação de Pescadores, sem dúvida que esta é uma preocupação do CDS-PP e exatamente a situação do entreposto frigorífico de velas, é uma situação que é vergonhoso, é lamentável ter-se deixado estas infraestruturas chegarem às condições que podemos todos verificar hoje, uma falta e um desrespeito com os pescadores desta ilha, pois hoje em dia não existem condições para que estes possam ter o seu pescado em condições, fazendo com que ele consiga chegar às melhores condições e evitando custos que têm ocorrido derivado à falta de manutenção e à falta de condições que, nomeadamente, o sistema de refrigeração apresenta. Quando reunimos agora com o Sr. Presidente da Associação de Pescadores, falávamos em cerca de, sensivelmente, 100 mil euros de prejuízo durante 5 anos, o que é um valor bastante considerável que tem existido e, sem dúvida, que é necessário contornar e resolver esta situação. Esta preocupação do CDS já é de algum tempo, foi agora manifestada na discussão do orçamento no último plenário, uma vez que não estavam previstas nenhuma rubrica para esta intervenção e, através de uma proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS, conseguimos aprovar as obras no interposto figurífico de velas. Agora é aguardar e, uma vez que, segundo as declarações do Sr. Secretário, está tudo pronto para avançar, ou seja, a obra já tem a licença necessária para avançar, estaremos aqui atentos e acho que não há necessidade de aguardar mais tempo algum para iniciar esta obra tão precisa na Ilha de São Jorge. Refirmo-o todo, e, sensivelmente, há infraestrutura em si que também está a precisar de condições de manutenção, pois já temos algumas infiltrações que são notórias, mas também há rede de refrigeração, pois, ao olharmos os túneis de congelação ou as arcas de refrigeração, consegue-se ver, a olho nu, que estas não estão em condições, para além dos prejuízos de que foi relatado pelo Presidente da Associação de Pescadores, que, efetivamente, não existe segurança nenhuma quanto à refrigeração e que, muitas vezes, perdem o pescado quando chegam aqui de manhã e veem que ele não está a fazer a sua função e que as arcas não estão a refrigirar o pescado em condições. Falámos em outras questões que são preocupantes no setor das pescas aqui na Ilha, nomeadamente o setor dos transportes. Efetivamente, a SATA não dá a resposta que é necessária aos pescadores e para que estes possam escoar o seu produto atempadamente e de forma a que seja valorizado, pois é inconcebível que o pescado fique mais de 40 horas em frio até chegar ao seu destino. É claro que isso é necessário haver uma articulação dos transportes, desde a saída de São Jorge até a chegada a Ponta Delgada ou a Lisboa e que, neste momento, não acontece, o que também é bastante prejudicial para os pescadores. Também foi abordada a questão do fundo ao pesca, que é uma preocupação, uma vez que este foi levantado no final de janeiro e passado estes meses, até agora não foi pago e, efetivamente, é uma ajuda com que os pescadores estivessem a contar com ela, seja para o que for, não poderiam, porque já se passaram estes meses todos sem ver um cêntimo relativamente ao fundo ao pesca. E, portanto, foi importante no sentido também de abordarmos as questões e o grupo parlamentar inteirar-se do que são as preocupações dos pescadores na ilha, também porque só assim conseguimos ir de encontro ao que são os seus anseios e poder defendê-los junto da Casa Maior da Autonomia Regional, que é a Assembleia Regional. Essa temática também foi abordada. Efetivamente, se calhar a pesca poderia ser um futuro para alguns jovens da nossa ilha e da nossa região, mas realmente há uma coisa que é necessária e é necessária a palavra do Governo a dizer presente quando é necessário dar condições aos pescadores, aos futuros pescadores que queiram integrar esta área. Portanto, sem existirem as condições para que estes possam trabalhar, eles nunca poderão trabalhar nem poderá ser um setor atrativo para os jovens. Portanto, acho que acima de tudo poderá ser um potencial setor em crescimento para a classe jovem, mas também é necessário que o Governo cumpra com a sua parte e criar as condições para que estes possam trabalhar. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com www.mesmerism.info.com www.mesmerism.info.com